Para a história, iria igualmente ficar registrado o encontro da primeira mão dos oitavos de final disputado em 13 de novembro de 73 em Alvalade, frente ao Apoel. O Sporting venceu por 16-1. O primeiro gol foi apontado por umas caranhas aos 5 minutos. Num jogo disputado debaixo de chuva, dois minutos depois Ferreira Pinto fazia o 2-0. Embora copiosamente boleados, os cipriotas aos 24 minutos fizeram o seu ponto de honra por Andréu, colocando então o resultado em 3-1. O 4-1 aconteceu 3 minutos depois, uma vez mais por intermédio de umas caranhas que apontou nada mais nada menos que 6 dos 16 golos do Sporting. A centro de Louro, Lino, defesa lateral direita, aos 35 minutos fez o 5-1. No minuto seguinte, foi a vez de Louro fazer o posto ao pé, fixando em 6-1 o resultado da primeira pata. No segundo tempo, Peric, logo aos 3 minutos, e levou para 7-1. Aos 12 minutos, mas caranhas com sentido de colocação e à vontade, apontou o oitavo gol do Sporting. Aos 19 minutos, uma tabelinha entre mas caranhas e Augusto, proporcionou a este a obtenção do nono golo leonino. A dezena de golos foi atingida ao vigésimo minuto. O autor do golo, Ferreira Pinto. A passe de Figueiredo perante o desespero do guarda-rede da cipriota fez o 11-1. A dúzia ficou assinalada por um bonito pontapé de Figueiredo, após ter sido assistido por Louro. Fernando Mendes, Louro, mas caranhas e uma vez mais Figueiredo a fazer act-trick e o 13º golo do Sporting. A 9 minutos do fim, Augusto fez o 14º golo para os Leões. O 15º golo e último de que dispomos de imagens foi apontado por Mascarenhas, que marcou também o 16º, o seu 6º no desafio. Um recorde que Mascarenhas divide com Emmerich, do Borussia de Dortmund, que marcou igual número de golos frente ao Floriana de Malta em outubro de 65. O resultado do 16-1, jamais atingido por nenhum clube no âmbito das competições da UEFA, é mais uma façanha de que o Sporting se orgulha. 2-0 foi o resultado da segunda.